Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Nessa edição o nosso assunto é a isenção de imposto para os aposentados que são portadores de diabetes melito. Mais especificamente estamos falando de um projeto que está em estudo na Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado Federal. E quem fala conosco sobre o assunto é o autor do projeto, o senador Roberto Cavalcante. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Começo a nossa entrevista perguntando para o senhor por que os portadores de diabetes? Tantas doenças são degenerativas principalmente na terceira idade, tantos aposentados enfrentam dificuldades com relação à saúde. Por que o senhor escolheu logo esse grupo? Exatamente pelo esquecimento que tinham para com esse grupo, que representa uma parcela significativa da população. A nível mundial representa em torno de 6% e lamentavelmente no Brasil representa 12% da população, é atingida pelo diabetes e estava esquecida. Existem diversas categorias de doenças que são atendidas por essa isenção. Existem já no Brasil, na legislação brasileira, categorias de doenças que são beneficiadas com a isenção do imposto de renda para aposentados e reformados. E no caso a diabetes, quem estiver nos ouvindo tem sempre alguém ou na família ou no ciclo de amizade que é portador de diabetes e sabe poderá ferir a importância desse projeto. Realmente essa é uma doença grave? A Organização Mundial da Saúde chegou a instituir o dia 14 de novembro, não é isso? O dia mundial do diabetes, para se verificar a extensão e o crescente avanço dessa doença no mundo. Que é degenerativa. Que é degenerativa. E esse projeto ele visa simplesmente beneficiar os aposentados e reformados. Eu digo reformados que são os aposentados militares, não podem ser esquecidos. Mas na verdade o dano, a isenção, o peso dessa isenção para o governo federal é mínima e extremamente significativa para o aposentado doente. Quer dizer que o impacto nas contas públicas não é nada de relevante? Nada relevante e vai dar simplesmente... A situação do aposentado no Brasil já é uma situação extremamente carente. Lamentavelmente os sistemas de aposentadorias brasileiros prejudicam o aposentado. Quando se tem a imagem do aposentado, é uma imagem de um cidadão que está com o seu salário depreciado. Perdem-se as comissões, perdem os adicionais, se perde tudo. Na verdade o aposentado brasileiro ou o aposentado brasileiro é um relegado a uma segunda categoria. E na hora que ele tem o seu salário relegado a uma segunda categoria, ele trabalhou a vida toda. Quando chega no final da vida, ele tem a grande decepção da vida, que é ao acumular tantos anos de serviço, tem um salário de miséria. E dentro desse salário de miséria, tem que pagar imposto de renda e tem que ainda pagar os medicamentos que o governo brasileiro, a saúde brasileira, não dá condição de que se pague o medicamento e ao nível de custo que é o medicamento do diabetes.